Começou a festa das cerejeiras no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo. O evento acompanha o período de floração das árvores, que são consideradas sagradas na cultura japonesa. A tradicional festa celebra a cultura japonesa no Parque do Carmo, que fica mais colorido nessa época do ano com a florada das árvores. Um delicado espetáculo em cor de rosa. As cerejeiras são plantas típicas de climas mais frios. Por isso, no Brasil, essa é a única quinzena do ano que as sakurás, como são chamadas, florescem aqui no local. Mas com o inverno menos rigoroso, os botões demoraram um pouco mais para abrir. Quando a florada chegar ao auge, as 4 mil cerejeiras do parque vão ficar cheias de pétalas por no máximo uma semana. A delicadeza e a beleza dessas flores é muito lindo. Presente da natureza que a gente tem que prestigiar, porque é o único, né? E é tão rápido, tem que aproveitar. Ao todo, existem 600 tipos de cerejeiras pelo mundo, incluindo espécies ornamentais. Mas aqui, no Bosque do Parque do Carmo, é a variedade yukiwari que predomina. O florescer dessas árvores é cheio de significados. Para os japoneses, representa a renovação e prosperidade, além da certeza de que dias melhores virão. As cerejeiras começaram a ser plantadas nessa área, localizada na Zona Leste de São Paulo, ainda na década de 1970, em comemoração aos 70 anos da migração japonesa no Brasil. A dona Maria recorda que, pela tradição, é sinal de sorte quando uma pétala cai na cabeça. Todo ano eu venho aqui, todo ano. Já faz mais de 10 anos que eu venho aqui, sempre na florada da cerejeira. Acho lindo. Dá uma energia, uma paz. Se eu pudesse, eu morava aqui embaixo. Eu já tive muita sorte, graças a Deus. O local pode ser visitado das 5 horas e meia da manhã às 8 da noite, no horário do parque. Durante a semana, o local é mais vazio. E esse casal aproveitou o cenário para fazer um ensaio antes do casamento. A tua banda está muito bonita, elas estão bem floridas. Como a gente é praticamente de karatê, toda a cultura japonesa e tudo, a gente vem aproveitar o cenário também. Aos fins de semana, até o dia 4 de agosto, a programação conta ainda com apresentações de grupos japoneses e barracas de comida típica, como acontece todos os anos. Um convite para apreciar o Hanami, a prática de sentar sob as cerejeiras e contemplar a beleza da paisagem. Na paisagem mais cores...